A CIDADE NO BRASIL 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 Passei por ali Põe a terminar A dona Elzira Aqui a meio Vai terminar primeiro Cada dona Rosa Porque ela começou depois Como é que o senhor se chama? Joaquim Rocha Joaquim Rocha Muito bem Eu vou tentar Não mergulhar aqui Nestas cebolas Vou tentar passar aqui Com a ajuda das vossas mãos Com licença Bom dia Estão todos aqui Na nossa praça Aqui na feira da cebola Gostam de cebola? Então viva a cebola Viva a cebola É assim mesmo É assim mesmo Vamos lá ver se eu não caio Se eu não mergulho aqui Neste mar de cebolas Bom dia É importante também falarmos Sobre a confraria Que quase que São os pais todos Ó para isto aqui Cheio de homens Aqui desta confraria Homens e mulheres É verdade Da confraria Desta confraria de Petão Especial Conte-nos tudo Que confraria é esta? Esta é a confraria de presunto E a cebola do Alto Sousa É baixo de Tâmaga E neste momento Estamos aqui a trabalhar A feira da cebola Que é organizada pela confraria E este dia é muito especial hoje Este dia é especial Que é um trabalho durante o ano Para nós acompanharmos Os agricultores no campo E aqui na feira Organizar o concurso da cebola Que é hoje A festa da cebola Vocês o objetivo é Falarem e divulgarem Estes produtos aqui desta região É isso? É Nós temos um projeto Já criámos a Associação de Produtores de Cebola Garrafal Que é esta cebola cumprida Que vamos depois certificar Já temos a cimento 90% da quase certificada A sair em janeiro de 2018 No Diário da República A cimento certificada E depois vamos partir para o campo Para a certificação da cebola Que depois da cebola Vai ser certificada O Conselho da confraria Do presunto e da cebola O Sr. Joaquim Barros Ferreira É grão-mestre desta confraria Do presunto e da cebola Do Valdo Sousa E é também presidente Da Associação de Produtores de Cebola Do Tâmega e Sousa É isso? Exatamente É produtor há quantos anos? Eu sou produtor E eu acompanho os produtores Não é? Quer dizer Embora também tenho cebolas Mas acompanho os agricultores Porque nós criamos a associação Porque defendemos a cebola Garrafal Porque há muita qualidade de cebola Como sabe Mas defendemos uma cebola Que é macia para comer E essa cebola que nós defendemos E vamos certificá-la E é macia para sentar também? Não, para sentar não Isso já não dá, não é? Não dá muito jeito Muito bem, muito bem Grão-mestre desta confraria Muito obrigada Por este momento também Aqui na nossa praça Nós ainda temos aqui Muito para viajar Por este mundo das cebolas É importante também Conhecermos não só a cebola Mas por exemplo O melão E vocês já vão perceber Porquê? Porque há aqui melões Nesta feira Que são muito especiais Acreditem em mim Até já Um beijinho Aplausos 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 Um dia, um desumor, um desumor E um ano e um desumor E um ano e um desumor Só como os filhos da igreja Esta linda feresia Vem e desce, 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 desce Vai tudo para a Lumbaria Pega a linda que és tão minha És meu orgulho, uma flor Foi aqui que eu nasci, que eu nasci E cresci com muito amor Minha terra é o lugar O doce em mim é só O grupo da Lumbaria, da Lumbaria Deixei-lhe ao coração Música Vamos, Natália Ora, muito bem Lousada marca presença aqui na sua praça E isto porquê? Porque estamos com o grupo de cavaquinhos Santa Maria de Ludares Lousada Lousada, exato Aqui temos as relações públicas Um aplauso para as relações públicas Este grupo de cavaquinhos Bem, sei que eu não gosto Que não gosto muito deste rote de relações públicas Mas foi eleita, portanto eles lá sabem É porque representa muito bem a sua terra E por falar nisso Este tema demonstra mesmo o amor Que vocês têm à vossa freguesia, à vossa terra Sim, sim, este tema é precisamente Com esse intuito O grupo tem dois anos de existência, mais ou menos Mais ou menos Começou com um grupo de amigos De uma forma muito espontânea Depois tiveram que se organizar, não é? Portanto aí começaram a dividir funções Exatamente Acredito que no início Atuar ali pela região, não é? Nas festas tradicionais Exato Somos convidados para isso Vamos com todo gosto, não é? E se forem convidados para o estrangeiro também vamos Ótimo, isso é que era ótimo Quem vos quiser contactar, como é que faz? Tem, portanto, pela internet Tem no Facebook Tem Facebook Procuramos por grupo de cavaquinhos de Santa Maria Marinha de Ludares Exato Muito bem Sabem que mais? Eu agora vou convidar-vos o grupo todo A juntar-se comigo ali à mesa e nas cadeiras Mas em particular, para se sentar comigo Eu vou chamar a Maria João, a Glória Barbosa e o Bruno Meireles Pode ser? Vamos sentar e o grupo fica aqui a fazer companhia Está bem? Aqui atrás, sentados E, portanto, aqui junto de mim eu vou também chamar o senhor José Meireles Não se importa de me acompanhar Fica aqui, por favor Senhor José Meireles, porque é o presidente do grupo E, portanto, obviamente que não podia deixar de nos acompanhar Não se importa então de me sentar aqui deste lá Um aplauso antes de mais para este querido maravilhoso que é que está Muito bem, este grupo então surgiu como? Contem-me lá Maria João Foi e começou com um grupo de amigos E acabámos por iniciar este grupo que estávamos O grupo de Santa Maria de Ludares Deixa-me só colocar melhor Senão não ouvimos o José daqui a pouco Assim Bom, então, vocês reuniam-se onde? O grupo de amigos encontrava-se normalmente Faziam convívio-os onde? Lá na Leiloeira do senhor Meireles E já tocavam na altura? Não, não Cada um já tinha a experiência musical? Nós fizemos parte de um grupo e depois Acabámos por tomar a iniciativa própria aqui do senhor Meireles E abrirmos um grupo que neste momento estamos todos unidos amigos Claro, portanto, Maria, aliás, Glória, Glória Há aqui um elemento fundamental na criação deste grupo Sim Quero-nos explicar esta história, porque é que estamos hoje aqui reunidos Não vieram só fazer uma exibição, pois não? Não, claro que pronto, isto é... Só como quem diz que já é muito importante Já é muito importante e no fundo... Mas eu sei que queriam acrescentar mais alguma coisa Sim, nós devemos deste grupo estar Realmente no topo onde está Devido aqui ao senhor Meireles Que é um elemento da terra Como eu também sou Da freguesia Nascemos e vivemos lá Quem é que gosta tanto da sua terra? Sei lá, cresci É minha Eu acho que não há terra mais bonita do que a minha Uma pessoa pode ir visitar outras Pode ir visitar outras Mas a nossa parece que tem um cheirinho melhor E então nós somos da terra Somos filhos da terra E então o senhor Meireles é uma pessoa espetacular É uma pessoa que eu já conheço desde sempre E portanto vocês querem homenagear o senhor José Meireles Claro Ele estava à espera deste Não Pensava que vinha com o seu grupo Não merece tal homenagem Mas estou bastante surpreendido Eu é que me digo gosto Isto é uma família E eu em tudo que participo E que ajudo Quando são pessoas humildes Porque se não for eu não estou lá É sempre no sentido de ajudar Nunca Encolher proveito disso Até porque as associações ou as instituições É preciso ter pessoas que gostem O que é que faz? Eu trabalho com processos de insolvências E obrigou a viajar muito a isso? Obrigo também Tenho empresa em Espanha E pelo menos em Espanha E tenho pai em Portugal E é como digo Isto eu orgulho-me de ser português E eu apoio a música portuguesa Claro e faz bem Nós somos um país tão pequenino E por vezes esquecemos um bocado Do que é nosso e do que temos de bom Isso todos Porque eu costumo dizer É chique dizer Ir para o estrangeiro Estrangeiro Isso é chique Ah mas primeiro temos que dar valor Para mim não é chique Eu sou português E gosto do que é português De maneira que isto é uma forma Eu apoiar aquilo que é É nosso Aquilo que é nosso E vi que havia qualidade Neste grupo E eles já gostavam Gostavam da música portuguesa Então digam a qualidades é que eles têm São organizados Ou precisam ali de rédea curta Acima de tudo A humildade Eu costumo dizer Que a riqueza das pessoas É a humildade Porque nós nascemos todos ricos Se nascer com saúde Morremos todos pobres E a riqueza para mim É a humildade E é por isso que eu estou com eles Tudo que precisam Estou sempre disponível E não deixam o grupo esmorecer Não é? Sempre ali a puxar por eles E às vezes também pico um bocadinho Porque eles têm que Quando eles começam a adormecer Tem que ser responsáveis Eu gosto das coisas muito organizadas São organizadas Às vezes Pronto Também se calhar A gerar um bocado É sim Qualquer grupo Tem que ter um líder Já percebemos que o senhor José Meirelles É aqui o líder do grupo de cavaquinhos E é quem É o maior impulsionador Não sou o líder Peço desculpa Não sou o líder Eu apoio tudo o que eles precisarem Eu sou um elemento Eles dizem Ou o que se diz por aí Que se não fosse o senhor José Meirelles Este grupo se calhar não existia Ou já tinha acabado Não é tanto assim Mas eles é que podem dizer Não sou eu São vocês é que têm que dizer Não é? Ah se não fosse ele? É verdade não é? É Se não fosse ele não existia Claro Agora eu quero saber Quem é o elemento mais divertido do grupo? Há sempre alguém que se destaca? São todos Eu para mim É muito politicamente correto Seguro José Meirelles É muito diplomata Eu não classifico melhores nem piores Porque para mim É uma riqueza deles Vocês querem eleger o mais divertido? Quem é? É o José Meirelles Bruno, eu não ouvi-me o Bruno Que é o seu filho Aliás, nós não temos a nossa Sem cara chapada O nosso colega José Marques Que a nível de piadas A nível de brincadeiras Ah é? Está sempre à frente Sem dúvida É o que nos faz rimais Sem dúvida Mesmo naqueles momentos Assim mais tensos Ele acaba por nos É o mais divertido Sem dúvida Sem dúvida Quero entrevistá-lo Então José, porquê gosta de participar este grupo? Tem que chegar aquela inicial Muito bom dia Bom dia Não posso pegar? Pode, pegar no microfone É todo seu Olá Portugal Olá Olá Bom dia Acabou de ser eleito o elemento mais divertido Não sei quem é que disse isso Reconhece-se nesse papel? É sim Depende Depende Mas eu não me considero mais divertido Posso ser o mais bonito Mas o mais divertido O mais divertido não Aliás nem sei quem é que disse isso Muito bem E a música já Como é que eu hei de dizer Já fez com que ganhasse mais fãs para o seu lado do sexo feminino? Isso é que ainda não Para quem quiser eu ainda estou solteiro Portanto Pronto Pois é que eu digo Quem sabe não é hoje Quem sabe Vocês vão atuar muito pela freguesia Mas se tiverem convites para o estrangeiro Claro que são bem vindos Com certeza Depende É sim Eu não gosto nada de Nunca viajei de avião Atenção Mas se estava Não Não? Não Tem receio? Tenho 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 muito receio Mas é assim Aquilo é quase como andar numa montanha russa Não é? É um bocadinho Às vezes Mas o que se pretende é que não É que seja uma viagem calma Zé Maria Muito obrigada Nada Pela sua participação E participação de todos Que podem entretanto Ocupar o vosso lugar Porque vão atuar mais uma vez Enquanto também vão atuar Portanto se quiserem Podem dirigir-se para nosso lado Podem mesmo passar para já Aqui à frente das câmeras Enquanto eu me sinto aqui ao lado Do Sr. José Mireles O Presidente Que hoje está assim Desta forma a ser homenageado Por que é que a sua terra é tão bonita E por que é que gosta de defender Tanto a sua dama? O Queiroz é sempre mais bonito Não é óbvio É a comida que é boa São as pessoas É tudo As pessoas Pronto Nasci Ali nasci E ali vou ficar Gilgo eu Pronto Eu como digo Eu gosto Do que é nosso Gosto muito do meu país Que é Portugal E da minha terra Que é Ludares Lousada Muito bem Então vamos ouvi-los mais uma vez Mais uma vez Grupo de Cavaquinhos de Santa Maria Marinha de Ludares Quando me encontro contigo E não te posso falar Como os meus olhos te digo O que me diste olhar O que me diste olhar O que me diste olhar Se pedir mais cantando Sou pai de ouvido assim Porque se pedir chorando Ninguém tem pena de mim Ninguém tem pena de mim É rir enquanto apetece Que nós aqui não choramos Enquanto a gente esquece A razão por que cá estamos A razão por que cá estamos Olá, olá e olá E olá Sei que pareço um ladrão Mas há muitos que eu conheço Que não parecendo o que são São aquilo que eu pareço Sou daquilo que eu pareço Oh, ai, olá, e olá, e olá, e olá, e olá Embora os meus olhos sejam Os mais pequenos do mundo O que importa é que eles vejam O que os homens são no fundo O que os homens são no fundo Oh, ai, olá, e olá, e olá, e olá Oh, ai, olá, e olá, e olá, e olá Com a espera da sua chamada Pode ganhar já na próxima sábado 10 mil euros Se ligar para o seguinte número de telefone Que eu acredito que já esteja memorizado Não só na sua cabeça Mas também no seu telemóvel E qual é o número? 760, 200, 100 É que isto com o cor de santo ouvido Fica muito mais fácil 760, 200, 100 É o número que o habilita Uma série de prémios Só falei agora dos 10 mil euros Mas para além dos 10 mil euros E com a mesma chamada Pode ganhar mais prémios No dia 2 de setembro Temos um rol de prémios De fazer inveja a qualquer pessoa Então, com os mesmos 60 cêntimos Mais IVA dá 74 cêntimos Fica habilitado a tudo isto Portanto, se não ganhar os 10 mil euros No próximo sábado Não fique triste Porque continuo em jogo Para o resto dos prémios Outros 10 mil euros Daí, no total, termos 20 mil euros Em jogo Um automóvel zero quilómetros Que é este que vai aparecer aí em sua casa Está a chegar, aí está ele Um fantástico modelo topo de gama Cabriolet Com estofes, todos catitas Com 4 rodas, 4 jetes Com volante, travões, acelerador E uma capota muito fácil de abrir É automática Nem tem que ter trabalho nem nada É este número que está a ver Então, 760, 200, 100 Este automóvel pode ser seu Pela moda que apontia de 60 cêntimos mais Para além disso, ainda vai passar um fim de semana em família Numa pousada de Portugal À sua escolha Então, pode e deve começar a ligar Quanto à pousada de Portugal Temos muitas E cada qual a melhor A sua estadia vai ser em regime de tudo incluído Com o direito a usar um spa Portanto, pode fazer uma massagem Pode fazer um piquenique Porque vai ter também um sexto piquenique à sua disposição Pode usufruir de um menu de gelados Está tudo à sua espera E à espera da sua inscrição 760, 200, 100 A partir desse momento em que ligo Fica então habilitado a vários prémios Este sábado, então, 10 mil euros Depois outros 10 mil euros Um automóvel, um fim de semana Tudo isto por apenas 60 cêntimos mais Só falta mesmo é desejar-lhe boa sorte E neste momento, a Rita também já está preparadinha Para nos dar mais informações Sobre estas festas de São Bartolomeu O que é que vai acontecer agora, Rita? Conta tudo Minha querida Sónia Araújo Tu olha bem para este melão É um melão casca de carvalho E para quem não conhece E pensa que este melão é como os outros Desengane-se Este melão não tem nada a ver com os outros Que nós habitualmente vemos no supermercado Eu vou posar aqui porque isto é um bocadinho pesado Aliás, estes melões, os mais leves Normalmente pesam uns 5 quilos E o melão casca de carvalho pode ir até aos 9 quilos E há outra curiosidade muito interessante Que é, este melão Quando é colhido Tem 5 dias para ser consumido Passados 5 dias Já não é de qualidade Como é nesses primeiros 5 dias E eu aqui comigo tenho Dois produtores Deste melão casca de carvalho Muito bem Temos o Sr. Joaquim Correia E o Sr. José Babo Magalhães O Sr. José Babo é o senhor O Sr. Joaquim Correia Ah, Sr. Joaquim Correia Que melão é este? Porque é um melão muito diferente Dos que estamos habituados a ver Isto é um melão excepcional É uma especiaria Só cultivada aqui nesta zona do Balçosa E onde as pessoas dão muito valor E espantam-se com o preço Mas realmente não vale bem este dinheiro Devido a ser uma qualidade extrema Isto não tem nada a ver com melões brancos Nem com melões verdes É o famoso casca de carvalho Como disse agora na peça Onde as pessoas comem e adoram Diz-se que é um melão mais caro Porque ele pode custar até 25 euros, não é? Ou mais Como é que é possível um melão Custar este preço? É possível Um melão isto ronda Entre os 5 euros o quilo Sendo o melão de primeira E ao ser o melão de primeira Sendo o melão com 10 quilos O que há muitos poucos desses Embora eu seja um produtor Que tenha melões com 10 quilos e mais Um melão assim bem pesado Pode ser menino para custar quanto? Pode ser menino para custar 40 euros E tem muita gente a levar melões? Tenho eu muitos desses que vêm nos vendo Diga-me cá uma coisa Porque este melão As principais características dele São serem menos doces, não é? Que o melão habitual E até têm em gás É verdade? Estes melões As provas deles têm que ser assim Deve-se meter a faca no melão E ela à partida bufa É assim que se diz E não bufando Não tem a qualidade que deve ter Ao bufar Bufa porque tem pimenta É um melão com muito picante Não tem nada a ver com doce Mas sim com picante Não tem aí nenhum aberto? Tenho aí aberto Então eu assim aproveitava para ver Mas antes disso Vou também conversar Com o outro produtor que aqui temos O Sr. José Babo Magalhães Sr. José Qual é o segredo Para plantar um bom melão Casca de Carvalho? Acima de tudo É necessário colher um solo adequado Dado que tem algumas exigências Por parte da planta E acima de tudo Muitos tratamentos Em termos Alguns tratamentos Caso hajam anos Que sejam um bocado controvérsos À planta E há mais produção Ou mais compra? Há mais compra Que produção Dado que apenas 20% da produção É que é de primeira qualidade E por isso mesmo É um melão caro Porque não se tira Todos os frutos para venda 20% são de primeira E os outros Restantes 80% São melões Que não têm qualquer qualidade Que normalmente São dados Ou aos animais Ou vão para outros fins Como com potas E etc Muito bem Vou então aproveitar Muito obrigada Para então pedir o tal melão Que tem por aqui aberto Para nós vermos o interior do melão Pode ser? Aquela ali está Está Pois Que se tiver aí uma faca Se calhar é mais fácil Mas lá está Um melão De 40 euros Não é para abrir Todos os dias Não é verdade? Pode trazer para aqui? Pois Mas é que Daí eu não o consigo ouvir Pode trazer para aqui Que assim conseguimos Pelo menos ver o interior Uma cor é mais ou menos Parecida com o melão habitual Estes são laranjas Mas há cores verdes Está a ver? Há melões Este é a cor laranja São tudo que é Estas raças assim São cores verdes por dentro E como é que vemos O gás do melão? Vemos o gás do melão? Nem todos têm Há uma parte que tem Agora disse aqui O meu colega Que só 20% dos melões É que são dos mesmo bons Os outros melões São de outra qualidade Menos boa E estes melões assim Mete-se a faca E uns bufo Outros não Eu sei quais são os que bufo Muito bem E é um melão então Que não é tão doce Que é mais apimentado Não é assim? Temos aqui alguém também Da Conferaria do Melão De Casca de Carvalho Que também nos quer falar Sobre um programa especial Que temos aqui Um festival do melão Sim A Conferaria do Melão De Casca de Carvalho Faz 10 anos Este ano Como é que se chama? Diga-me que eu não sei José Rocha Fernandes José Rocha Fernandes Temos o segundo festival Que vamos fazer este ano De Melão Casca de Carvalho Para promover De facto O melão Nós temos um concurso Amanhã na Agrival Que já fazemos há muitos anos Quase desde o início Da Agrival Mas achávamos que era importante Haver um dia Em que Quem gosta de melão Pudesse provar Pudesse comprar Melão Casca de Carvalho Vamos ter uma particularidade Neste dia Que é a presença Da Universidade de Transmonte De Autor Que anda já há uns anos A fazer um trabalho Com os tais 70% Ou 80% De melões Que não são muito bons Muito bem Fica então feito o convite Dia 2 de Setembro Aqui em Penafiel No Largo da Ajuda O segundo festival Do melão Casca de Carvalho Muito obrigada Muito obrigada Aqui não há ninguém Que compre melões Não tem aqui Senhor José Não tem aqui Ninguém que lhe compre melões Não está a ver Isto é assim O pessoal tem medo De ser visto na televisão E arruma-se Logo quando o senhor Não sei se é medo De ser visto na televisão Se é medo De dar 40 euros Para um melão Se calhar é medo De dar 40 euros Para um melão Mas garanto Que hoje é dia De vender os melões todos Quantos melões já vendeu? Já vendi vários Vários quantos? É sim Ao certo Não sei dizer Mas alguns 30 talvez Meu Deus Então já fez aqui Quase um mês Mais ou menos Eu trabalho um ano Para isso também Claro que sim Já aprovou este melão Casca de Carvalho? Meus pais Trabalhavam nisto E punham aqui todos os anos Só que infelizmente Agora já faleceram E a família também foi Indo abaixo Agora semeamos E é melão Para ser mais saboroso Do que o melão normal? É É muito mais saudável Mais Até tem piripi Por dentro do próprio melão Aquele que se come O que é bom Tem mesmo piripi Parece piripi Quem gosta assim Do sabor mais picante É o melão melhor E esse que tem piripi É que é bom É um melão de luxo Só que agora não há dinheiro Para pagar este melão 40 euros por um melão Deus me livre Deus me livre Agora vou ser aqui Os mais caros Também é mais barato Sim Mas são mais baratos 25 euros por um melão Não é? Conforme o encascado E conforme A vista que ele tem E Pelo menos é um melão Bem bonito Isso é verdade Isso é verdade É um melão Casca de Carvalho Um melão Sónia Araúz Diz-me Tu eras capaz De dar 40 euros Por um melão deste Um melãozinho Casca de Carvalho Já provaste alguma vez? Muito Muito Ora Rita Para te responder Claro que dava Já provei este melão em casca de Carvalho Tal como tu disseste É assim Sente-se um bocadinho picante Apimentadinho É muito bom apimentado E claro Acho que vale todo o dinheiro Não achas? Claro que sim Estima-me assim Bom dia Muito bom dia Só não apresentamos esta cozinheira nova Como é que ela se chama? Olá Bom dia Como é que se chama? Carolina Carolina E ao que vem? Carolina O que é que vais fazer? Hoje vou ensinar a estelar um mundo Muito bem É que isto tem ciência Atenção E a Carolina é a menina para que idade? Quantos anos tem? Sete Sete Mas está muito crescida para sete anos Porquê que aconteceu aqui? Não, não Já lá vamos Mas está muito alta para sete anos Querem ver qual é o segredo? Anda cá Vamos mostrar sobre este pequeno segredo Vem cá Conseguimos ver? Já mostramos aqui a pouco Não interessa Também não interessa nada Contar os segredos todos da televisão Não é Carolina? Não tem o que dizer Tu estás de parabéns Hoje a Carolina faz oito Muito bem, és muito gira E já vais mostrar o que é que sabes fazer Deixo-te com a Cristina mais de preto Está bem? Até já Muito bom dia então a todos Hoje não sou eu que vou ensinar a fazer ovos Mas vai ser realmente a Carolina E vai ensinar a fazer um? Ovo estrelado Ovo estrelado Então o que é que precisamos para fazer o ovo estrelado Carolina? Em primeiro lugar? De um ovo De um ovo Que tu vais fazer o que ao ovo primeiro? Partir Vais partir Então com cuidado Que não nos vai acontecer um acidente E o interessante Vou colocar um pedacinho Olha E portanto vamos só dizer os ingredientes Que vamos precisar para a receita Olha Para fazer o ovo estrelado Super fácil Porque o teu ovo é super super fácil Vamos precisar De um ovo De azeite quanto basta Muito pouquinho azeite Uma colherinha de café Sal quanto basta E pimenta quanto basta Para quem gostar De colocar sal e pimenta no ovo E é tudo Não precisamos de mais nada E depois claro De uma frigideira Uma frigideira bem quente Que já está quente E agora a Carolina então Vai partir o ovo E eu vou colocar um bocadinho só de azeite Na frigideira E sabes Este azeite assim em spray É bastante prático Realmente para adosearmos A quantidade de azeite Se não Se não tiver o azeite em spray Pode sempre colocar A tal colherinha de café Ótimo E ficou muito bem partido O teu ovo Carolina Queres limpar as mãos? Eu dou-te Um pedacinho de papel Gaste aí com clara Nos dedos Pronto Já temos a frigideira quente Temos ali um bocadinho De azeite Que eu ponho ali no lixo Um bocadinho de azeite Muito pouquinho E agora o que é que vais fazer? Vou virar o ovo Na frigideira Vais virar na frigideira Com muito cuidado Não é? Então vamos lá Ops Mais em baixo Mais em baixo Lembras-te daquilo que eu te disse? Que se não O que é que acontece? À gema A gema A gema rebenta Exatamente Portanto Só dar ali um jeitinho Para ficar redondinho Ok E agora o que é que temos que fazer? Esperar Esperar? Ok Não precisamos de fazer nada? Não Não tenho que andar aqui a mexer? Não Pois não vamos fazer ovos mexidos Ok Então agora esperamos Sim senhora Olha Entretanto Eu acho que tu tens outra maneira De fazer ovo estrelado Também que vais ensinar Não te importas que eu vá abrindo aqui o ovo? Posso ser eu agora? Também sei abrir ovos Ui Eu também sei abrir ovos O que é isto? Eu acho que é melhor seres tu a abrir o ovo Carolina Francamente Olha Eu peço desculpa Realmente tu ainda não me tinhas ensinado a abrir o ovo? Ok Tenho que fazer outro Olha Isto acontece Estás a ver? Até a mim me acontece Portanto Vamos limpar aqui a porcaria que fiz Que eu fiz O teu ovo está a continuar ali muito bonito a estrelar Ui Ui E vamos Então abrir outro ovo Para tu fazeres o outro ovo Com a tua outra técnica de fazer ovos estrelados Deixando-se só limpar aqui a chave Fiz aqui uma grande porcaria Olha E o teu ovo Achas que já podes tirar? Acho que sim Ok Então Se quiseres Cuidado para não te queimares Queres que eu te ajude a pegar na frigideira Olha que ela está muito quente Consegues? E é muito pesada Com cuidado Ok E já está o teu primeiro ovo feito Parabéns Sim senhora Vamos deixá-lo ali E vamos então fazer o próximo Agora vamos lá ver se eu consigo abrir bem o ovo Sem fazer as neiras Com muito cuidado Vou ser eu Para mostrar que eu também consigo abrir o ovo Vamos tirar primeiro Para aqui a clara Vamos lá ver se vai correr bem Para um lado a clara Vamos separar E para o outro lado Vamos retirar a gema Olha Estás-me a deixar nervosa Carolina Que eu estou a arrebentar a gema Arrebentei a gema Isto de fazer um ovo estrelado Afinal é mais complicado do que parecia Já viste Queres ir deitando então O que é que tu vais fazer primeiro? Enquanto eu troco aqui assim a minha gema Que correu mal E abro aqui outra Diz-me lá Vais a clara Vais deitar primeiro a clara Não é? E só depois é que tu vais deitar a gema Muito bem Estás a deitar a clara Deixa-me abrir aqui outro Ok pronto Este já ficou direitinho Ficou ali um buraco Ficou um buraquinho Então tens que abanar um bocadinho Não é? Para ir para lá um pedacinho de clara Vamos deixar que escorra para ali Um bocadinho de clara Já está Pronto Já está Então agora tens ali a clara a fazer O objetivo é quando as pessoas gostam do ovo Bem passado Mal passado E querem deixar a clara mais bem passadinha E a gema mais líquida Então fazem desta maneira Colocamos primeiro a clara Tentar não partir Não reventar a gema Quando se está a separar a gema da clara Separamos primeiro a clara Colocamos a clara primeiro Deixamos-la cozinhar um bocadinho E agora o que é que vais fazer Carolina? Deitamos aqui a gema E agora vais deitar a gema E onde é que deitas a gema? No meio No meio Olha, tenta aí não tocar com a mão na frigideira Ok Vamos tentar puxar ali para o meio Para ela ficar mais centradinha Esperamos ali um bocadinho Já aguento um bocadinho Ah, desculpa Não, por acaso não Olha só se quer Era restinhos de gema que tinha aqui na chave Pronto, vamos tentar puxar Para que ela vai ficar No sítio onde nós a colocarmos Pronto Ali Sim Já está Já está Quando começar agora a aquecer Ela vai começar a fixar No sítio onde nós a colocamos Ou seja, com esta técnica Conseguimos ter As duas coisas no ponto em que pretendemos Não é? A gema mais Líquida E a clara mais firme Pronto, são duas formas de fazer o ovo estrelado Que a Carolina nos está aqui hoje a ensinar Uma, deitamos o ovo todo de uma vez E a outra colocamos a clara E depois a gema Vamos esperar mais Olha que ainda não está Eu sei Ai, tu sabes, ok Está bem, está bem Olha, e entretanto Vamos também depois ensinar aqui outra receita Hoje não vamos ficar só pelos ovos estrelados Tu fizeste uma Agora deixas-me ser eu a fazer outra Também Pronto E a outra receita que vamos fazer Vamos utilizar melão Aliás, foi a ideia da Rita Bolinha Hoje utilizarmos o melão E vamos utilizar o melão E com o melão Sabes o que é que vamos fazer? É uma coisa que tu gostas muito Pois é O que é que é? O que é que vamos fazer com o melão? É um gelado Gelados de melão E para fazer estes gelados de melão Vamos dizer então os ingredientes que precisamos Porque só precisamos de dois ingredientes Vamos precisar de melão E se houver necessidade Dependendo se o melão tem mais ou menos água Vamos utilizar um bocadinho de água E é só E vamos fazer uns gelados de melão deliciosos Depois, se quiserem também complementar estes gelados com outras frutas Poderemos então colocar pedacinhos de melão Porque não? Podemos colocar pedacinhos de outros frutos De pêssego, por exemplo De frutos vermelhos Olha, queres tirar o teu ovo? Parece-me que agora já está Sim, vamos tirar Olha, eu vou-te ajudar só aqui com a espátula Porque este tem a gema um bocadinho mais líquida, sabes? Eu tenho receio que ao tentar estirar Que não seja tão fácil Não te importas que seja eu? Não Ou deixamos mais um bocadinho para a gema prender? Vai ser melhor mais um bocadinho Pronto, fica mais um bocadinho E entretanto, eu vou começar a tratar do gelado Tu tomas conta do ovo? Pode ser E eu trato do gelado Temos aqui este teu ovo já à espera Tão saboroso que deve estar Agora temos que ver é quem é que vai comer cada ovo Olha, e tu não puseste nem sal nem pimenta nos ovos Porque tu já me disseste que não gostas de colocar sal nem pimenta, não é? Quem gostar? Pois pode sempre temperar com um pedacinho de sal ou de pimenta Eu também confesso que eu também gosto dos ovos assim, sem nada Mas isso fica à consideração de cada um Vamos então utilizar um copo Vamos colocar o molão no copinho Acho que já está Achas que já está? Queres tirar então? Achas que consegues tirar com muito cuidado ou queres que eu ajude? É melhor ajustar É melhor ajudar, pois, porque esta frigideira é um bocadinho pesada, não é? Não, porque eu acho que é mais levezinha É? Parece-te mais levezinha do que costumas utilizar? Vamos lá, assim, com cuidado E já está E está ótimo, Carolina, parabéns Obrigada Temos aqui os dois ovos Estreladinhos E agora vamos então fazer o nosso gelado de melão E para isso só vamos precisar do melão Isto é um gelado muito, muito saudável Não leva açúcares, não leva conservantes É apenas a fruta E poderá ser feito depois, se quiserem, só com melão Ou se quiserem variar com outras frutas Misturar o melão com outras frutas também fica muito bom Vamos utilizar uma varinha mágica Podem fazer também no copo de liquidificador E vamos passar A primeira coisa é passar a fruta Não é difícil, pois não, Carolina E já está Temos a fruta já passada E agora, e para quem tiver Olha, eu até tinha a pedir Se entretanto quiseres ir ao congelador Buscar os geladinhos que já temos no congelador Vais lá, que é para mostrarmos uns gelados já Completamente congelados Vais lá, obrigada, Carolina Entretanto, enquanto a Carolina vai ao congelador O que eu vou fazer E vamos hoje utilizar copinhos de café Quem não tiver Quem não tiver Formas para fazer os gelados Não precisa de ter formas Pode fazê-los em copinhos Hoje vamos utilizar aqui uns copos de café Porque são descartáveis Obrigada, Carolina E daqui a pouco já vamos mostrar estes Vamos deixá-los aqui E vamos então Colocar Nos copinhos O nosso melão passado Eu nem junto água, como tu vês Dependendo da quantidade de água que o melão tenha Pode ser necessário juntar um pedacinho de água ou não Eu, neste caso, nem sequer estou a juntar água nenhuma Vamos só utilizar Mesmo o melão passado Portanto, temos aqui uns geladinhos Só, só, só de fruta Ainda dá aqui para mais um Ok, pronto Agora o que vamos fazer Vamos juntar também algumas frutas Queremos aqui alguns com frutas Outros não Outros são só o melão Vamos misturar as frutas Vamos misturá-las até baixo Para depois todos os gelados ter frutas Mais um com frutas Fazemos dois com frutas Carolina, o que é que achas? Pode ser Carolina, vamos fazer uma festa Dois com frutas E agora Vamos levar ao congelador E podemos, se aguentar Colocamos já o pauzinho No meio do gelado Se não O que fazemos é Deixamos congelar um bocadinho E depois, daí a pouco Vamos colocar o pauzinho Como isto está bastante firme Portanto, eu nem sequer juntei água Como disse Dá perfeitamente para segurar O pauzinho no meio Vai ao congelador Depois viramos É só retirar este copinho descartável E temos uns gelados deliciosos Mas Eu e a Carolina já nos adiantamos Porque a Carolina ajudou-me Estes foram feitos com os moldes de gelados Portanto São Ficam mais bonitos ainda Não é? E temos aqui então Os nossos gelados Que vamos retirar Com fruta E vamos E vamos Cistir a cantar os parabéns à Carolina Está bem Enquanto eu desenformo os gelados Parabéns Olha que música Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Carolina Uma salva de palmas Parabéns Parabéns Carolina Parabéns 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 Cristina temos mesmo Que colocar ali Vamos para o intervalo Vamos colocar então Os nossos laguinhos Obrigada Cristina E daqui a pouco Já vos mostramos então E já estão Já estamos a mostrar Já estamos a mostrar Já estamos a mostrar Os ovos Muito bonito Traz-nos para ali Carolina Temos que ir já para o intervalo Até já Obrigada Obrigada Muito parabéns Obrigada